Eu sou de uma geração que se deitava e leva a fama, nunca fui dessa... Sempre gostei dos interessantes, é, nunca te fui isso. Você nunca deu migué, você nunca foi... Ah, eu sou santo, você... Não, não, eu adoro meu passado imundo. Aí... As carteiras, eu adorava as histórias das carteiras. Nossa, eu adorava por causa de uma carteira. Aí que aconteceu... Como é que é? Eu vou contar essa história em primeira mão. Aí, mano, eu peguei e fiquei um ano, um ano, um ano aqui, um ano ali, tava namorando um cara que era casado, um neuro de 32 anos, e morei com essa travesti, arrumei emprego na primavera calçada, mas nada dava certo, eu tava inquieta na cidade. Isso, você tava lá ainda. 14 anos, fora, e não falava com uma mãe. Minha mãe grávida é do meu irmão. E eu puto com a minha mãe, e eu muito... Aí teve uma hora que eu aprontei tanto na cidade, cara, aí peguei todo mundo, eu era uma mania de fazer boquete, arrancar carteira. E aí teve... E aí, cara... Puta que marido! Cheguei numa situação que ninguém me queria, eu era queima-fimputa, o Tevando chegou, esconde perfume, até hoje, você lembra? Vai falar, sei, sei. Lembra da blusa do Edu? É, é. Você sabe, eu fui preso no Chile, pô. Eu sei, cara, eu lembro, pô. Você não lembra? Roubando óculos, carioca. É, caralho. Não lembro disso, não. O menino foi preso, julgado lá no Chile, por causa de óculos. No pânico? É, tava no pânico, nas férias de junho. Você não lembra? Não lembro, cara. Você foi preso? Fui, fui julgado e tudo. Fui proibido de entrar no Chile. Foi? Tu não meteu essa, pá. A Levandra é muito louca. Tu roubou um óculos? Não, eu roubei sete, fui preso por um formato. Aí fui preso por um. Os Dolce & Gabbana vieram tudo. Essa história é maravilhosa. Foi o dia que o delegado Nicolas foi lá que eu contei essa história, nunca me esqueço. Que absurdo, cara. Eu não sabia disso, não. Mas como é que você descobriu? Ele me falou. Eu contei. Eu contei na rádio. Ele me falou na rádio. Eu não tava na rádio, então. Pode ser um dia que você não tava, velho. Você tava gravando. Como assim, cara? Aí beleza, cara. Você é muito louco. Eu viajei contigo, o pai me disse que podia me fuder. É muito louco. Naquela época eu tava honesto, eu ganhava bem. Aí eu parei com isso. Aí você causando na cidade pra caralho. Aí vou para São Paulo. Eu morava na casa da Mônica, mancha no rosto. Aí a mãe da Mônica não queria que eu morasse lá. Comprei a passagem. Você não pode. Mas vou com a cara e com a coragem e foda-se. Vou estudar balé. Vou ser Madonna. Tudo era tal de Madonna. Tudo era Madonna aqui. Um inferno de Madonna na minha vida. Aí cheguei no ônibus. Cadê a autorização do juizado? Essa era a menor, é verdade. Voltei, pedi a passagem. Voltei lá pra casa da Mônica e falei, vou de trem. Aí eu peguei, o trem quebrou lá em Uberlândia. Não consegui pegar o trem. Falei, inferno. Tá praga de alguém. Aí eu falei, puta, eu já gastei meu dinheiro. Aí um dia eu tô na Santos Dumont, uma avenida lá, Uberaba que conhece. Tô lá assim, na Santos Dumont, passou um homem com assaveiro. E de uma maneira muito bonita, gente, eu falo, ô viado, faz um boquete? Caralho. É óbvio. Aí entrei, o que foi? Mas é a gente, é roots, é raiz. Que não tem passadinha de... Bora mamar? Mais ou menos isso. Aí eu pensei, ele vai se fuder na minha mão, esse palhaço aqui. Eu pensei, vai se fuder. Cara, eu não tava afim de chupar, eu tava afim de roubar, mano. Aí... Nós somos frouxos, Alpizeira. Nós precisamos ser assim. Entrei na assaveiro. Bora, olha que história. Isso é rock and roll. Porra, pra caralho, meu. Entrei na assaveiro, tô lá, um pinto básico, ok. E eu já, né, o cara com a calça abaixada, eu fazia o cara gemer sem sentido, né, a melinha. E aí eu, tuf, puxei a carteira aqui, já enfiei aqui no tênis Lecheval. Saí, falei, agora vai ter um dinheiro. Mano, eu abro a porra da carteira do cara. Eu nem sabia que era Louis Vuitton. Uma Louis Vuitton, que eu nem sabia que era, uma nota de um dólar e um talão de cheque do Banespa. Eu fiquei muito... Um de um real. Eu falei, vou pegar esse um dólar, essa carteira, eu jogo aqui no bueiro com o documento desse filha da puta, eu sei o que eu faço com esses cheques amanhã. Aí eu, muito safada, fiz vários cheques com uma letra difícil, tipo, 77,40, 62,80. Preenchi tudo. Aí eu, no supercato, fazia uma copa, uma copa de até 30 reais. Aí eu falava, ó... Me dá o troco. É pra entregar o lugar, tá o troco. Aí eu disse, esse aqui é do meu patrão. O nome do homem, Jorge Luiz Cachapuz Jr. Tentei achar no Facebook pra pedir desculpa, não existe mais. Morreu. Aí, foram vários disso. Eu tô címica, que eu mandei três copas pra casa da minha mãe. De propósito. Mas a amiga da minha mãe que eu não gostava... Ah, fulano tá devendo a farmácia, tá aqui o cheque, pegava o troco. Fiz um montante. Cara... Só com o troco. Só com os trocos. Cheque roubado. E o homem puto, procurando o veado, que assaltou ele. Eu não assaltei. Eu fiz um boquete e peguei uma carteira, por sobrevivência. Ele também tem culpa. Mas se diz que foi assaltado por um veado agressivo, meu amigo me contou depois. Agressivo? Agressivo. Eu não fiz nada de agressivo. Tchau. Tchau.